Mais um vídeo aqui galera Vamos lá Que caixas mano Não tem como pegar essas caixas Vamos ver isso aqui Coletar Abri, vamos abrir Descer as moedas Grande bosta Muito bom Tomou e o teco Minha cabeça voa lá embaixo Cara, não tem como pegar essas caixas Ele quer que eu gaste em negócio Pelo amor de Deus O jogo montou Também Por favor dos caras Vamos ver Olha lá Matei alguém na granada Matei alguém na granada Caraca velho Armado dos caras também Violento Caraca foi também de pistolinha Está querendo brincar Acho que conseguiu fazer um ponto ainda Caraca, tomei uma só Pelo menos fiz uns seis pontinhos Tá bom Caraca Caraca Ainda tentei mano Caraca Eita Uma só Caraca Caraca Droga É quase um Semi-Deus Aqui Pô Cara Os caras estão zoando Mano Os caras estão zoando Aqui mano Abra bem Tá mano Você pode estar jogando Sozinho Na moral Esse é o jogo Que vai dar Burn Cheap O jogo Tá me trolando Olha isso Bora jogo Pelo amor de Deus Bora jogo Caraca Caraca Mano O jogo Tá comprado Droga Porcaria Porcaria mano O jogo Tá travando Ainda ganhamos Caraca De virada Não acredito Que a gente ganhou De virada É 1305 Foi o segundo lugar Caraca Mano Bravo 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 Muito bom Agora não Setor 2 Será que é aqui Mano Setor 1 Setor 2 Que eu consigo Setor 3 Que eu consigo Adicionar alguém Não sei Tchau